o deus a mulher tá sendo engraçado ó maer fica quieta e não sou eu fedorento chato é você cara chato é você é porra é mas vem jogar aqui mano tô com fregui vai ficar na tua né pra você tá dormindo não era pra você tá dormindo não legal é vamos ver legal aí pô qual é a Patrícia mas aquele amor quanto que tá o lanche não tá mais de 15 quanto então tá vendo Patrícia ela concordou mano tô falando por ser Patrícia não trolei não mano é que o lanche tá caro mesmo Patrícia é cadê esses caras mano caralho cara tá meio aqui parça você é tão chato vai para o reto mané chatona ela e ela para cá toma uns box não sabe porquê não e falar você foi o perdão hoje aqui o mulher você tá tirando em falar 82 mané você tá trolando a gente comendo a porrada aqui tudo vai ver legal não e aí e o cara parece que eu vou cravar lá no fundo e esse cu de apito caralho esses cara que ridículo mano teclado deles tá quebrado não anda no mapa aqui pariu que partida legal hein primeira do dia já como legal bacana e bonita e aí é ridículo e abre aí ó ridículo é isso aí ó e pai careca e amanhã na moral rapaz eu perdi a paciência já cheio de ódio dos caras já mano aí ó pai calvo vou cuidar Patrícia e manda-se me ajudar com o erro de descer porra Patrícia e aí ó agnarok meu piru pai é o torque ó quero jogar o mané manda 10 in no pics que o teu jogo abre amém irmãos mano os cara não ruxa velho impressionante partida os cara tá achando que que é mito essa porra aqui não sei cara e aí eu xingo o pai deles eu sou errado eu sou tóxico dgr eu só quero ver e bota aí e arruxando os cara demora ver porra a partida chata tô bem mania tu pô mas eu tô estressado na primeira aqui os cara tá sem W velho e aí virar ao lado lá os cara vai ruxar tá ligado é isso que eu não me contento E aí E aí e aí tô com de vir ah 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 cara você é tóxico eu sou a minha você tem que ser ó fica vendo ó fica vendo algum canto cisco de apito vai ruxar fica vendo aí ó escuta que eu tô falando aí alguma ponta do mapa esses dois não vai querer ruxar e aí de BL ficou aí com essa firulinha do caralho ah 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 é backup rápido porra sabe tudo vídeo de cu nasceu pelo cu é certo e aqui ó botou se caralho melhor o ragnarok não sou de mandar mensagem em live ou comentário no YouTube mas tu é muito bonito e além de jogar para cacete é isso cara tá me stalkeando no Instagram meu filho Instagram é puro Photoshop se calma né meu só bota uma corzinha outra ali tá ligado vou pegar esse cara aqui do manjado e por quê porque ele é burro fez a mesma coisa ozinho como se sabe que tá ali no round de passada ele tava jogador burro assim vai ficar no meu lugar sempre e agora você pega aqui teu tio aqui ó e como aí pronto eu só tava assustando ele tá ligado vou matar esse aqui na faca também uau caralho filha mato metiu assassins creeds ali vem 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 que isso cara como é que ele matou na pausada sua filho o olhem abre aqui ó o olhem o olhem cara vai tá cara aí tá manjado ainda cara a não tá não e agora pegou e tem um cara aqui cara aí eu batirei antes caralho olha onde o tio Patinho tá ali filho caralho filha na moral vou dar um drop nele rapaziada tudo respeito que eu só pela pesada que ele me deu mano só pela pesada que o seu tar me deu o trabalho do teu cú mole e aí e aí eu pego a cheitec aí para tu mano eu vou comer o teu cú no mundo mole e aí a moral velho vou pegar esse cara antes de chegar no manjado esse cara é idiota mané só fica lá vou esmocar o pai dele ó bufa bufa senão aí ó aí ó humilhado filho tomou 80 virar aqui ó para dar cover para o primo né e aí o cara não vai atirar aí ó aí ó ganhamos filho até trolando eu mato muito filho porra e aí já tô mestre 9 filho ah 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 eu mereço o cincão no pixagone procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição francisco silva mandou 9 reais e 30 centavos caralho francisco vai para os 9 salve ajuda no que francisco fala com medo vendedor não aceita o pagamento de sua moeda volte para o sede vendedor escolhe outra forma de pagamento como assim parede e aí e aí ah tá brincando que você tá aí e aí c4 ainda leirdão mané mas eu vou ensinar vocês a ganhar um round aqui agora ó ó pega visão ó isso aqui ó é igual uma mula que eu sei que os dois tá bem agora eu vou narrar o clutch ó e abriu mira aqui ó e matou o primo vangô rampa nada era varanda aqui ó e aí foi dentro que você vai que veio meio cara que eu vou vou rampa que não vai ter ninguém ó eu tenho ela o que eu pariu o cara é horrível eu acho que tá teu pai só quem que sobrou danilo gentilho do teu noite filho e aí o cacá você não joga mais futebol não aposentado e fala só ele mané só ele cara o danilo gentilho dentro da base é só ele cara incrível e aí o vizinho do moleque e teu pai calvo cara e isso tu tá base se eu não duvido não mano é que ruim do caralho mas né E aí e sabia que pulou agora faz barulho assim e aí E aí fiz eu fiz a boa mané fiz a boa agora esse cara já tá em choque que eu tá meado entrou tomou entrou tomou tá aí tá em que ela tá na becana E aí E aí e se eu não tenho spray que eu tenho aí porra cacá já falei que eu vou te aposentar é tão cara aqui velho o momento ela já tem costa já vou ficar quietinho aqui era que olha aí eu fodeu mané o cara entrou bom e o cara não toma capa não gente maluco filho dá um freio e até sua internet não gosta de você e calvo e agora que eu vou fazer a boa ninguém vai entender nada vai ser uma vez só para vocês aqui ó ó vai fazer isso aqui ó você vai bangar a praça e vai descer aqui fio E aí e sobe tá que pariu mano aí ó E aí oi jantos E cadê Patrícia 12 no pics agora fiz 12 que o E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma